E aí pessoal, bom dia, passando aqui hoje de maneira bem rápida, já estamos chegando ao final do ano, hoje dia 30 de 2023, professor Joaquim, passando aqui para desejar um próspero 2024 para todos, para todos aqueles que são amantes do tiro esportivo, que são amantes de caravina de pressão, de pistola de pressão, PCPs, enfim, aqueles que gostam do tiro esportivo, que valorizam o tiro esportivo, um feliz 2024, que Deus continue nos abençoando, temos sempre que acreditar em Deus, porque é a nossa âncora, é quem nos sustenta é Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, que nos salvou, que pagou um preço que nós não poderíamos pagar, preço imensurável, ok? Mas muito bem pessoal, aproveitando esse vídeo, vamos falar hoje da luneta, essa luneta já estou com ela aqui há algum tempo, da luneta da Teg, olha aí a Teg agora com lunetas, essa luneta é um luneta de espotagem, né? Ok? A dúvida dos atiradores é se pode usar ela a 10 metros, olha como é que está aqui, eu consegui esse material aqui, mas está todo bagunçado, não tem aquela borracha aqui, não segura direito, não tem o parafuso, para improvisar eu tive que tirar um parafuso daqui ó, e colocar aqui para tentar fazer um vídeo, né? Conseguimos fazer um vídeo, mas a visibilidade é muito melhor do que a do vídeo, muito melhor do que a do vídeo, você pode colocar aqui o celular aqui, né? E acoplar aqui e fazer até gravações, se você quiser, no alvo, né? Claro que ele serve para outras coisas também, mas o nosso objetivo aqui é um alvo a 10 metros, será que ele chega, se dá visibilidade a 10 metros? Eu posso te garantir que dá. Então o que é que acompanha a luneta? Acompanha a case, vem na caixa, né? Vem o manual de instruções em português, é simples, ok? Vem esse protetor aqui da frente, isso aqui não vem, tá? Não vem, eu vou ter que conseguir um adaptador desse, tá? Para fora, procurar aí no mercado, no mercado livre. Então vamos lá, o celular que eu consegui fazer as gravaçõezinhas são esse aqui, que o netinho brinca, né? Que a netinha brinca. Então é isso aqui, ó, o que é que acompanha? Acompanha o tripé, que você pode tirar, se quiser colocar no mais alto, pode colocar no mais alto, esse aqui é de mesa, né? Aqui tem o zoom, que vai até 60 vezes, ok? Essa parte daqui, ela também tem a questão da proteção aqui da frente, né? Certo? Isso aqui é para tirar a sombra, né? No caso, se você quiser puxar mais, voltar mais, por conta da sombra, né? Dos raios solares, ontem eu estava visualizando a lua perfeitamente, né? Perfeitamente. Então o alcance dela é muito longo, muito grande. A dúvida dos atiradores é se ela dava foco a 10 metros, dá tranquilamente, você consegue ver um alvo, esse alvo, aquele alvo lá, ó, você consegue ver ele por inteiro, tá? Você consegue ver ele por inteiro. Esse alvo, eu estava brincando aqui há alguns dias, testando aqui um corte nesse papel, né? E também a carabina. Olha aí, só usei essa albreia, ok? Mas a gente consegue ver esse alvo por inteiro, eu resgatei ele lá dentro e coloquei aqui, ó. Essa pista é uma pista autenticada, ó. Aqui é fixo. A bancada lá onde está também ele é fixo, ó. Tá? Então, com certeza você consegue visualizar obreia por obreia, isso sem zoom. Se você puxar o zoom, aí é melzinho na chupeta, meu amigo. Entendeu? Então, para quem quer um instrumento, para visualizar alvos, a partir de 10 metros, 10 metros, 25 metros, 50 metros, tranquilamente, ok? Pode ir por mim. A luneta galáxia, da TEG, ela está muito mais barata, mas muito mais barata do que outras lunetas que tem por aí, ok? Muito mais barata. E faz aquilo que está se propondo a fazer. Tá legal, turma? Tudo de bom para vocês aí? Até a próxima. Espera aí. Desfocou aqui. Pode filmar. Olha aí, pessoal, ó. Aqui, é claro, está tudo improvisado, né? Não tem o suportezinho de celular aqui, que preste. Aí, aqui, ó. Eu estou com a luneta e aqui, ó. Estou vendo o alvo a 10 metros. A minha preocupação é se a gente conseguir ver esse alvo a 10 metros. Consegue ver, sim, tá? Eu posso aproximar aqui no celular aqui no celular, ó. Aquela obra ali está atingida. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o foco dela nesse jeito. Lá mesmo no neto é excelente. Entendeu? Mas consegue, sim. Ó, no meu. Aí, ó. Como consegue ver. Uma boa. Entendeu? Agora, é claro, não tem o suporte ainda do celular. Com o suporte do celular, fica perfeito. Ok? Com o suporte do celular, dá para ver o alvo todo, ó. Desse jeito aqui, ó. Caçando o ângulo, dá para ver o alvo todo, ó. Tá vendo aí? Ok? Agora, esse suporte aqui desse celular é um suporte, velho, tá tudo baqueado. Aliás, eu peguei até um parafuso aqui do... da luneta para botar nele, ó. Vou mostrar para vocês aqui depois. Tá certo, ó. Se a pessoa quiser ver um albreia, só. Vê. Sem problema. Tranquilo. Tchau. Tchau.